Quando ela descobre que tá servindo só de anestesia Imagina quando der essa notícia que a história de vocês é uma mentira E quantos corações vai ter que escudir pra perceber que você não vive sem mim Se tá doendo a saudade, fala logo a verdade, errada, passa a vontade, me chama E quantos corações vai ter que escudir pra perceber que você não vive sem mim Se tá doendo a saudade, fala logo a verdade, errada, passa a vontade, me chama, me chama, me chama A garota aí, ela sabe que quando tem o seu corpo, sua cabeça está em mim A garota aí, pensa um pouco aí Imagina quando ela descobre que tá servindo só de anestesia Imagina quando der essa notícia que a história de vocês é uma mentira Ai, ai, ai